Vamos lá de novo Quarta-feira à tarde o rolê pela city já me deixa à vontade Buscando inspiração pra compor Que meu verso periférico alivie sua dor Quando for esquecer o que nós passou, não dá Então olha pra frente e não bora trabalhar As pedras no caminho, vamos chutar sem dar mole Mas com humildade pra chegar E do fundão da favela, tem os meninos bom Que não treme nem gela a consideração A união é o que impera dessa bomba sonora São luz a sequela, o tempo passa A brisa passa também, acorda neguinho Você vale o que tem, quem me julga Perante Deus não é ninguém Quer saber como foi, pra onde vai, de onde vem Ok, aí vamos lá Obrigado Obrigado Obrigado